Ai que bom, ai que bom, era assim uma donzela Se o marido não aguenta, aí aumenta tudo à volta dela Ai que bom, era assim uma donzela Se o marido não aguenta, aí aumenta tudo à volta dela Se o marido não aguenta, aí aumenta tudo à volta dela Ai que bom, era assim uma donzela Se o marido não aguenta, aí aumenta tudo à volta dela Oh menina da Canadá, menina sem ter vergonha Namorando um rapaz, este tem cara de droga Não inveja, escane e ama, já faz parte do que é meu Se o marido não aguenta, a chuva meu, por fim não será teu Foi lá naquela aldeia, as luzelas eram poucas As poucas que já haviam, todas eram umas loucas Eram loucas por amor, com as respaldas acerta Foi tão espanhol no sono, com a mãozinha na sasta Música Somos da Ribeira Canto, nesta terra tão cantita E por sermos filhos, nada para nós é mais bonita Música Somos da Ribeira Canto, nesta terra tão cantita E por sermos filhos, nada para nós é mais bonita Música Somos da Ribeira Canto, nesta terra tão cantita Música Somos da Ribeira Canto, nesta terra tão cantita Música Somos da Ribeira Canto, nesta terra tão cantita Música 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 Música